Se esse bom, bom é te ver, você está macho, é da paz e o réu vou andar, eu vou, e eu vou andar a você. Se esse bom, bom é a obra ao fim da estrada, tá bastinho cantar e dançar na estrada comigo e a terra. Eu amo, bem ouviu sua voz na praça, no concordo da estação, e também quando eu compro o paquete, e também...